MÚSICA Esse é o clima de festa aqui no Paineiras Galton Clube Feliz 2013, o Paineiras realizando a sua festa de Réveillon aqui em Pernambuangaba com a banda Tudo Nosso da cidade de São Paulo. Vem aqui agitar o Paineiras com o Réveillon de 2013 e nós estamos aqui para entrevistar as personalidades e também mostrando a você ligado no Vale Flash a festa de Feliz Ano Novo do Paineiras 2013 chegando com força total. É isso aí amigos do Vale Flash, estamos aqui no Réveillon do Paineiras Calton Clube entrevistando as personalidades que estão aqui e o nosso amigo Maradona também está presente aqui, ele que está numa maratona de comemorações, é isso Maradona? É verdade, nós estávamos viajando, nós fomos para Salvador, viajamos oito dias e voltamos para passar esse Réveillon maravilhoso aqui em Pinda, aqui no Paineiras. Primeiro, eu quero desculpar, hoje eu quero desejar a todos os amigos, a todos os companheiros um feliz Ano Novo e que o ano seja repleto de felicidade a todos. Tá certo, o Gislene aqui também não tem descanso, né? As farras não param, né? De jeito nenhum, o ano passou maravilhosamente bem em 2012 e graças a Deus entramos já no 2013 com muita paz, muita alegria e desejo a vocês, todos os nossos amigos, um feliz 2013 para todos. E com muita alegria, muito agito e muita festa para frente, se Deus quiser. Tá certo, o que não falta é planos para o ano de 2013, né? E o ano de 2012 foi um belo ano, né? E o ano que vem agora vamos ver o que acontece. É verdade, 2012 foi cheio de relançações e com certeza 2013 será também. Tem muita coisa que vai acontecer, muita coisa legal nesse ano de 2013, pode ter certeza disso. Continuamos aqui no Réveillon do Paineiras, estamos ao lado aí do vice-presidente, o Carlos Brocanelli e também do gerente aqui do clube, o Carlos Moraes. Vamos falar um pouco aí, né? Desse Réveillon que mais uma vez, o sucesso total aqui no Paineiras. É, o clube vem aperfeiçoando o Réveillon e... então acho que a gente está conseguindo atingir o objetivo. Está uma festa bacana, as pessoas confraternizam em casa com os familiares, depois vem aqui reunir com os amigos e trazendo os familiares também. Então fica um ambiente gostoso, bem familiar, tranquilo, criança e essa é a intenção nossa, é um ambiente gostoso e da família Paineiras. Falando com o gerente Carlos Moraes, a gente percebeu aqui que o convidado que vem, o sócio, tem várias opções aqui para poder curtir esse ano novo, não é isso, Carlos? É isso aí, eu acho que a gente tem aí o salão, o pessoal de uma certa idade, a tenda para a moçada e o que a gente quer é cada ano tornar isso aqui mais atrativo para a família, né? Porque na realidade a gente faz a coisa voltada para o associado e para os seus convidados. Então dá para vir todo mundo, vem criança, eu acho que o Réveillon é uma festa de família mesmo. E agora para 2013, muitos planos, né? Já começando com o bairro do Havaí que vem aí e outros eventos que vemos aqui, vamos ver aqui no Paineiras. Nós vamos ter aí o bairro do Havaí, dia 26 de janeiro, depois, duas semanas depois tem aí a sexta-feira de carnaval e vamos que vamos, vamos correndo atrás aí. É isso aí meus amigos, nós continuamos aqui no Réveillon do Paineiras e dessa vez que vai falar com a banda Tudo Nosso, eu, Gil Arruda, o Natan MC ganhou folga nesse Réveillon e por isso nós estamos aqui para falar com eles, eles que são sócios da cidade, já vieram aqui várias vezes e estão tocando aqui no Réveillon do Paineiras. E como é que é para vocês, né? Hoje passando o Réveillon aí com a turma aqui de Pina-Maregaba que sempre acolhe vocês com todo carinho. Para a gente é uma satisfação, né? A galera de Pinda, Taubaté e região, sempre recebeu a gente muito bem, né? Então a gente fica deslongeado de estar numa data tão importante que é o Réveillon, ter sido convidado para estar fazendo essa festa aí. E para a gente é um prazer imenso. E há quantos Réveillons vocês não passam com a família? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Eu posso falar, aproximadamente 12 Réveillons. Esse aqui é 12. 12 Réveillons sem a família. Mas não tem problema. A família é isso aqui, ó. Eu faço o que eu amo. O gostoso é você estar no palco, fazendo o que você gosta e cumprindo a sua missão, né? Porque a gente acredita que a nossa missão é passar alegria para a galera, passar uma energia boa, para começar o ano bem. E é trocando essa energia que a gente começa o ano feliz, fazendo o que ama. E hoje vocês vieram praticamente com, até com mais pessoas, mais componentes do que aquele dia lá na Ferroviária. Para quem não se lembra, eles estiveram na Ilha da Fantasia, né? Um evento que a Rádio Precisa fez com o Vale Flash e tudo mais. E hoje vocês vieram com a trupe completa hoje aqui. Hoje teve até bailarino aí dançando com a gente. Está bem completo o time hoje. Muito legal. Uma data especial, né? Uma data especial. A gente tem que tratar com carinho, né? 2013 está chegando. A gente deseja a todo mundo aí saúde, paz, energia, muita coisa boa. Que é isso que a gente está passando aqui hoje no palco. Você que perdeu o show, pode dar uma olhada aí, junto com a rapaziada da Princesa, que vai estar no Facebook. Vale Flash. No Vale Flash. Vai estar no YouTube. Você vai ver a energia boa que a gente está passando. Que pode ser para você também que está vendo esse vídeo agora. Pé direito. É isso aí. É isso aí, meus amigos. E olha, quem não poderia faltar no Réveillon do Paineiras é o Sr. Ramiro. Destaque da Academia do ano 2012 do Paineiras. Sr. Ramiro, que não podia perder esse Réveillon aqui no clube, né, Sr. Ramiro? Ah, não podia, não. Muito bom. Você sabe que eu tenho 86 anos, né? Sim. Nós sabemos que o senhor é um dos veteranos aqui. É um exemplo aqui para todo mundo do clube que vê o senhor ali na Academia. Eu recebi três títulos aqui, sabe? O paradigma, ídolo e a última símbolo. Ou seja, quem vê o senhor ganhando títulos aí acaba se motivando para poder também fazer exercício físico. Fizeram uma festa agora há pouco tempo e pegaram de cada modalidade de esporte, pegaram um atleta. E eu fui eleito atleta da Academia. Como é que foi para o senhor ter sido recebido esse prêmio? Como é que foi para o senhor receber esse prêmio? Muito alegre, muito alegre ser escolhido, escolhido o Brasil. Tá certo, Sr. Ramiro. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Feliz Ano Novo para todos nós, amigos do Vale Fé. Eu desejo que um bom ano de 2013, que seja repleto de saúde para todo mundo e que o país melhore cada vez mais. Obrigado por lembrar de mim. É isso. Obrigado. Parabéns aí, Sr. Ramiro. Sr. Ramiro, que sempre está aqui participando do Réveillon do Paineiras, sempre está aqui ligado no Programação do Vale Fé. Nós continuamos aqui no Réveillon do Paineiras, ao lado do Zé Francisco Zan, que é um dos diretores aqui do clube, que também está presente nesse Réveillon aqui do Paineiras. É isso, Zan? É verdade. Eu quero desejar a todos um feliz 2013 e 2012. 2012 foi ótimo também. Então, que 2013 seja igual ou melhor que o 2015 e 2012. É o meu desejo para todos os sócios e todos os que estão aqui participando do nosso Réveillon. Réveillon, qual seria o balanço que o senhor faz no ano de 2012, não só aqui no clube, mas também na vida do senhor? 2012 foi ótimo. Para mim foi ótimo. Não, não teve, não teve, não teve grandes acontecimentos, assim que tivessem ênfase, que o clube pudesse dar ênfase e tal, mas foi muito bom. Eu quero que o 2013 seja igual ou melhor que o 2012. Só. E assim nós fechamos a nossa cobertura no Paineiras. E a gente deseja para você no Vale Flash um feliz 2013. E claro, vamos abrindo já a temporada 2013 de matérias. E muito mais por aí. Fique ligado. Vem o MC Repórter Natan entrevistando aí as principais personalidades da cidade, também da música. Vem muito mais por aí para você ligado aqui no Vale Flash. Estaremos sempre na cobertura de esportes. E claro, muito mais novidades no Vale Flash em 2013. Fique ligado. Voltamos em breve aqui no Vale Flash.